Final da tarde desta terça-feira estamos aqui acompanhando exatamente esta devoção aqui no município de Brasileia É exatamente a procissão de São Francisco de Assis Ela sai aqui da igreja matriz Nossa Senhora das Dores aqui no município de Brasileia Percorre as principais ruas até chegar no santuário São Francisco de Assis Que fica localizado exatamente no quilômetro 4, estrada do Pacífico A gente observa aqui milhares de pessoas que vão sair daqui da igreja matriz até o santuário em questão aí de fé Pagando as suas promessas E o Bispo Dom Joaquim está aqui no município de Brasileia Eu conversei com ele juntamente com o padre Gilberto que falaram dessa tradição, dessa devoção aqui no município de Brasileia Bispo gostaria que o senhor falasse da sua vinda aqui no município de Brasileia E essa festa maravilhosa que é a tradição há mais de 40 anos Bom, faz vários anos que não estou presente aqui nesta festa de São Francisco aqui em Brasileia Porque tem muitos lugares que festejam São Francisco, Boca do Acre, Rio Branco Aqui em Brasileia são os principais Mas estamos aqui para acompanhar esta festa, a procissão Depois celebraremos a Eucaristia em honra e em ação de graças a Deus por São Francisco de Assis Grande santo, grande homem, fiel seguidor de Jesus Cristo Que se identificou totalmente a ele na sua vida, na sua humildade, na sua pobreza, na sua simplicidade E tão querido e tão socorrido por tantos e tantos aqui na nossa região amazônica Onde tanto precisam de intercessores diante de Deus São Francisco é esse santo tão socorrido e tão venerado por nosso povo Então estamos aqui para acompanhar e celebrar juntos a festa de São Francisco aqui em Brasileia Você vai percorrer os 4 quilômetros? Nem tantos Vamos um pouco sim, mas depois já o corpo não aguenta muito não Então vamos depois celebrar a Eucaristia que é o mais importante Padre, eu gostaria que o senhor falasse desse momento importante aqui Essa tradição que já é muito tempo aqui em Brasileia e reúne milhares de pessoas Então, já há muito tempo e a alegria nossa é que continuemos reunidos Milhares de pessoas, são em torno de 3 a 4 mil pessoas se reunindo em torno da devoção São Francisco, que é também considerado padroeiro de Brasileia Então é um momento, por que que importa isso? Porque é um momento de novo, forte, para fortalecimento da nossa fé E da devoção popular a São Francisco de Assis Qual é a programação para hoje? Saindo a processão agora às 16 horas E em peregrinação haverá algumas paradas, algumas meditações ao longo do caminho São nove reflexões E na chegada, então, terá começa a Santa Missa por volta de 18 horas E ao termo da Missa, então, é claro, o nosso arraial Serão 4 quilômetros até chegar o Santuário São Francisco de Assis Que fica localizado exatamente no quilômetro 4, a estrada do Pacífico E as pessoas carregando aí, é o Santo São Francisco de Assis Essa devoção que já é tradição há mais de 40 anos Aqui no município de Brasileia Do município de Brasileia ao Minha Andrade Para o Gazeta Alerta